Arnold Schwarzenegger está de volta como o Major Alan Dutch Schaefer no Universo Predador, mas não do jeito que nós gostaríamos. Mas mesmo assim, é um jeito legal. Eu vou falar sobre isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho falar sobre uma novidade muito legal no mundo dos games. E eu vou falar um pouquinho do jogo Predator Hunting Grounds, que é um jogo que saiu esse ano. Tem para PC e para Playstation 4, que é um jogo canônico no Universo dos Filmes do Predador. E recentemente nós temos uma notícia muito legal de que esse jogo vai ganhar uma atualização. Uma DLC que vai incluir no jogo o personagem Dutch, interpretado por Arnold Schwarzenegger. E o mais legal, o próprio Arnold vai interpretar o personagem nesse game. O visual está muito legal. Confira aqui, galera, o visual. Mesmo sem a DLC no que já aparece no jogo, o Dutch é mencionado. Inclusive conta um pouco da história dele, o que aconteceu com ele após os acontecimentos do filme. Mas essa DLC vem para trazer as informações que nós sempre gostaríamos de saber. Que é realmente o que o Dutch faz depois dos eventos do Predador. E nesse jogo tudo é contado através de fitas cassetes. Que são conquistadas conforme você avança na trama e nos rankings desse jogo. O pouco que nós sabemos pelo que já foi divulgado no jogo é que o Dutch continuou caçando Predadores. Inclusive ele enfrentou uma Predador feminina que acabou quase matando o Dutch. Inclusive nesse visual aqui do jogo, que vai ser divulgado na DLC, reparem que o Dutch tem algumas cicatrizes no rosto. Que é daquela rede que os Predadores lançam. E essa cicatriz é fruto do duelo que o Dutch teve com esse Predador. Duelo que fez também o Dutch passar por alguns experimentos com o sangue dos Predadores. Fazendo com que ele se recuperasse mais rápido do ferimento que quase o matou nessa batalha. Na divulgação dessa DLC foi divulgado também um trecho da primeira fita cassete do Dutch. Onde ele relata o que aconteceu com ele. Confira aqui galera, que legal esse momento do universo Predador. Como eu mencionei, o jogo já está disponível para Playstation 4 e PC. E essa DLC que inclui o Major Dutch no jogo, vai estar disponível a partir do dia 26 de maio. Juntamente com o personagem Dutch, ele virá acompanhado também das suas armas. Que é o Rifle Hammerhead, o QR-5, além da sua faca de combate. Galera, se vocês ainda não tem esse jogo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque tem uma promoção muito legal na Amazon. E comprando com o link aqui na descrição, você recebe com frete grátis, num valor inacreditável. Confere aí galera, e aí é só aguardar no dia 26 de maio, para você também adquirir a DLC do Dutch. E conferir as novas missões que virão com esse maravilhoso personagem. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho